frisar um pouquinho essa questão da salivação, que é a cialorréia, porque às vezes o constrangimento social de quem saliva muito, que tem esse fluxo de saliva pela boca, é muito grande, né? E aí os pacientes andam, costumam andar com lencinho, às vezes, pra tentar disfarçar. Pessoal, a quantidade de saliva que é produzida pelo homem pode chegar a um litro e meio de saliva por dia. E como a Giovana falou, pra essa saliva sair da boca, ela deve ser engolida, e ela deve ser engolida de maneira adequada, a gente chama esse processo de depuração natural da saliva, que é a gente engolir a saliva passando da boca farinha em Jesus, ok? E aí o que que acontece? Nos pacientes que tem essa dificuldade de deglutição, a saliva começa a escorrer e isso causa um constrangimento muito grande e aumenta o risco de isso parar no nosso aparelho respiratório, aumentando o risco de broncopneumonia ou pneumonia aspirativa. Pessoal, nós não estamos falando que quem tem Parkinson vai acontecer isso amanhã. Não é isso. Isso é tudo muito lento. A gente fala pra que vocês possam entender a importância da fonoterapia e fazer os exercícios pra evitar, lá na frente, 5, 10, 15 anos de que isso ocorra. Tá certo? Nos pacientes que tem muita salivação, a gente tem algumas opções, que às vezes, mesmo com os exercícios, né, Giovana? Sem paciente que continua aquela salivação e a Cialorré. E aí, vem as opções de tratamento além da fonoterapia. A gente tem medicamentos que podem ajudar? Tem. Qual que é o problema, pessoal? Lembra na live que a gente fez sobre tratamento? Que às vezes o paciente com Pax vai tomar remédio 7 vezes ao dia. Eu botar mais um remédio, pode ser que interaja com outros medicamentos, pode ser que ataque o estômago dele, que ele sinta desconforto gasto. Pode ser que surja outro efeito colateral. Então, sempre a gente tenta insistir no exercício. Não teve jeito? Às vezes a gente bota uma dosezinha do remédio, mas existem outras opções. Uma das opções é a aplicação de toxina botulínica, o Botox. Então, de novo, apesar de ser super famoso no meio estético, a toxina botulínica é um tratamento de doenças neurológicas. Tá certo? E ela, quando aplicada sobre as glândulas salivares, a gente tem dois pares de glândula, parótida, dois pares de glândula submandibular e glândulas que ficam embaixo da língua. Essas duas, parótida e submandibular, produzem 80% da saliva humana. Tá certo? Então, você está fazendo o exercício, continua salivando, uma opção que você tem é aplicar toxina botulínica nessas glândulas salivares. O resultado que a gente tem é uma diminuição de até 80% da saliva. isso melhora a qualidade de vida do paciente, tem esse efeito do paciente não ficar salivando, ele fica menos constrangido, né, de ir na rua, alguma coisa do tipo, e diminui o risco de pneumonia aspirativa em pacientes que estão em fases avançadas da doença de paz. Então, só queria pontuar isso, viu, Giovana? que é a importância do trabalho multidisciplinar. Isso. Quer dizer, eu estou em contato, eu estou em contato com a Fonda, a Fonda está em contato comigo, está fazendo os exercícios e tal, está tendo resposta, não está tendo resposta, o que a gente pode fazer, tá certo? Isso a gente vai trabalhando juntos pelo paciente. Sim, e uma coisa que eu sempre falo, doutor Diego, é a questão da toxina, ela não substitui os exercícios, né? Exatamente. Pelo contrário, você tem que fazer para otimizar o resultado, né? Aí você tem que fazer mesmo para otimizar o resultado. Até porque a toxina, ela tem a duração de quatro meses, né? Excelente. Ela não vai durar para sempre, tá, pessoal? Passou quatro meses, você vai ter que reaplicar. Exatamente. E ela não vai secar a saliva toda, né? Ela vai melhorar 80%, mas vai continuar a saliva da glândula sublingual. Exatamente. Então, se ele põe a toxina e faz o tratamento fono geológico, o tratamento vai reeducar a parte funcional da deglutição, quer dizer, vai fazer com os exercícios ele engolir mais vezes ao longo do dia. Então, ele vai ter treinando essa língua, essa mobilidade de língua que está reduzida. Então, por isso que a toxina, por que eu falo isso? Porque eu tenho muito paciente que faz a fono, vai para a toxina e some, não quer fazer mais exercício. Quer dizer, a toxina não substitui os exercícios. excelente. Então, sabendo que a duração dele é curta, de quatro meses e depois tem que reaplicar ou se o paciente reaprendeu a deglutir, então ele vai fazer os exercícios e vai lidando, administrando com essa saliva. Se inscreva. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto